Quando alguém me ofender, quando alguém me machucar, com gesto ou palavra, olhar na direção do Teu amor e dizer, ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. Que não há mais motivos, nem rancorinhos, que não leve o quarto da ingratidão. Dá-me um novo coração. Quando a dor da traição, quando a cruz da solidão pesar sobre os ombros, vou andar na direção do Teu altar e pedir, ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. Ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. E não alimente mágoas, nem rancorinhos, que não leve o quarto da ingratidão. Dá-me um novo coração. Quando alguém me injustiçar, quando me caluniar com o peso do ódio, vou buscar a luz, nem rancorinhos, que não leve o quarto da ingratidão. Vou buscar a luz que nasce do Teu peito e dizer, ó meu Senhor, eu quero ter um coração igual ao Teu. E não alimente mágoas, nem rancorinhos, que não leve o quarto da ingratidão. Dá-me um novo coração. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual hoje, 1º de junho, abrindo o mês do coração de Jesus, essa mística que será sempre atual para nós. E também um desafio, porque não é fácil a gente ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Eu me recordo que essa foi a primeira teologia que eu tive a oportunidade de aprender, e foi com minha mãe, quando eu perguntei para ela, o porquê da imagem do coração de Jesus ter o coração para fora. E ela me disse de maneira muito simples, e nunca mais saiu de mim, meu filho, é porque ele não tem nada a esconder. E depois, quando eu tive a oportunidade de ser educado na fé, sob a influência dessa mulher, que já trazia em si as marcas do coração de Jesus, e é interessante, quanto mais eu vejo minha mãe envelhecer, mais eu identifico nela as características de Jesus. Uma mulher que está cada vez mais parecida com o coração do meu mestre. E eu fico muito honrado de ser filho dela, e de ter aprendido com ela essa devoção também. O coração de Jesus que fez parte da minha vida, da minha infância, da minha história, depois da minha formação como padre, tive a graça de fazer os meus estudos lá, na congregação do Sagrado Coração de Jesus, e mais do que estudar, tive a oportunidade de aprender essa mística no meu dia a dia, de aprendê-la com uma proposta muito concreta, de ser gente. Porque se tem uma riqueza que a congregação me fez possuir, e que jamais sairá de mim, é a oportunidade de amar Deus na experiência humana que faço. Eu não cresci num meio teológico alienado, eu não estudei num meio alienado, não, a espiritualidade do coração de Jesus, dentro da congregação, é muito encarnada. E tive a graça de aprender o que é essencial para mim hoje como padre, que é a oportunidade que eu tenho de amar o ser humano, as questões humanas, à luz do coração de Jesus. E hoje eu vivo o meu desafio como padre, como cristão, eu não dissocio as duas vocações em mim, porque é no mesmo pacote que eu preciso dar conta das duas. Eu preciso ser cristão nas minhas atitudes, eu preciso ser cristão nos meus pensamentos, eu preciso ser cristão nas minhas palavras, nas minhas escolhas, e quanto mais eu conheço o coração de Jesus, que é o parâmetro para as minhas escolhas, mais é a oportunidade, maior é a oportunidade que eu tenho de vasculhar as minhas incoerências, os lugares onde eu ainda não sou devidamente cristão, e ali, a luz dele, que me ama mesmo quando sou pecador, ter a oportunidade de corrigir os meus erros, ter a oportunidade de tornar-me um ser humano melhor. E eu lhe convido, você que também, de alguma forma, participa dessa espiritualidade, já que a igreja é misericordiosa a partir do coração de Jesus, e nós estamos sendo convidados a viver uma igreja misericordiosa neste ano, ano da misericórdia, a gente abrir esse mês do coração de Jesus, com o compromisso de tornar o nosso cristianismo mais concreto, mais vivo e mais coerente. E hoje, para ajudar a refletir esse início do mês do coração de Jesus, ele que também é padre do coração de Jesus, que é o grande responsável por muita coisa na minha vida, eu sempre digo que eu não tenho, eu não tenho o direito de dizer o meu nome sem me recordar do nome dele. me abriu portas, me deu oportunidades, tornou-se uma pessoa que de fato me amou no momento que eu precisava ser amado, me orientou no momento que eu precisava ser orientado, para que hoje eu pudesse exercer o meu ministério com meus erros. Meu querido amigo, padre Joãozinho, vem cá meu professor. Seja bem-vindo, muito obrigado. Tudo bem? Boa noite, seu Cristian. Oi, Cristian. Tudo certo? Esse piano aí, maravilhoso. Padre Joãozinho, como é que o senhor vive no seu dia a dia os desafios de ser um padre do coração de Jesus e ensinar esse povo, essa mística? Porque é tão simples, né padre? Mas ao mesmo tempo é... O mundo tem sido tão contrário à mística do coração de Jesus, à mística da misericórdia. Como é que você hoje vive isso no seu dia a dia? Sabe, Fábio, existem coisas que parecem óbvias e a gente... Parece que a gente nunca viu e depois que vê, parece que vê sempre. É como aquela pessoa que você não conhecia, de repente você vê a primeira vez e... Você não para de ver, né? Toda hora parece que você vê a pessoa e descobre até que já esteve com ela na mesma escola, não sei o quê. E a espiritualidade do coração de Jesus é tão comum, tão... Chega de saberes que todo mundo sabe, mas de repente eu observei o lado aberto de Cristo na cruz e comecei a observar que aquilo tinha um sentido para o meu charal, o apóstolo João, que ele ficou olhando lá, tá? No João 19, né? Ó, o lado estava aberto porque um soldado chegou, ele é insistente, né? Transpassou o lado com uma lança, saiu sangue, saiu água, aquele que viu da testemunho, o testemunho dele é verdadeiro, ele sabe que está dizendo a verdade, olha quanta insistência. E eu escuto falar disso desde que eu era criança, quando eu entrei no seminário. Você também deve ter feito a mesma experiência, né? Coração de Jesus a partir da mãe, né? Exatamente. No seminário, 1976 eu entrei, né? Com 11 anos. Era uma criança. Outro dia uma pessoa me perguntando, como é que você conheceu o padre Joãozinho? Eu falei, conheci ele seminarista com a mão queimada. É verdade. Eu estava fazendo minha viagem de férias, na oitava série, a gente ganhou um presente do padre Aurélio na época, ele nos trouxe de Kombi para conhecer o mar. E eu me lembro quando eu cheguei no conventinho, o senhor estava lá... Foi com limão. É, como queimou com limão, isso mesmo. Limão no sol. Mas, e então, de repente, eu me dei conta que amar é abrir. Olha que simples. Coisa óbvia. Hoje eu olho para isso, mas isso é verdade. Amar é abrir a mão, abrir a mente. Porque a palavra amor, e o coração é a metáfora do amor, é do amor íntegro e integrado, do amor inteiro, do amor não aos pedaços, né? Do amor honesto, do amor verdadeiro. O amor, ele é uma palavra tão comum que significa tudo, ou seja, não significa nada. Muita gente confunde com paixão, até com tempero de comida. Tudo é amor. Mas o que é amar? E aí tem aquele poema de Camões, né? O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é cuidar que se ganha em se perder. É a frase de Jesus. Quem quiser ganhar vai perder, quem aceitar perder vai ganhar. Ou seja, amar é abrir. E aí foi que eu fiquei vendo esse negócio, amar é abrir, amar é abrir, e vi que, para abrir a mão, a mão tem cinco dedos, e eu pensei, será que, quais são os segredos do amor? E aí que, veio a ideia de escrever um livro, sobre os cinco segredos do amor. E quais são eles, padre? Então. Na verdade, estamos lançando agora, né? Acabou de ser aí. Acabou de ser aí. Aliás, uma parceria da editora Petra, com a Canção Nova. Canção Nova. Você pode adquirir, através do site da Canção Nova. Se você ligar aqui, por exemplo, agora, neste momento, você já aproveita, e faz a encomenda do seu. 0 operadora 12, 31 86 26 00. Embora você encontre esse livro, em todas as livrarias do Brasil, se você compra diretamente da Canção Nova, você está ajudando a manter essa obra no ar. Olha, Fábio, Os Cinco Segredos do Amor. Você escreveu quando esse livro? Esse ano. Que situação foi? Esse ano. Na verdade, esse livro... Esse é um pouco o desdobramento do... 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 Sermão, não. Também. Teve inspiração lá também. Também. Tem um pouco do mini-sermão, tem um pouco de 20 livros que eu queria escrever e nunca escrevi, que são os remédios essenciais para uma vida equilibrada e feliz, as leis da atração, muito do magistério do Papa Francisco, que fala que é uma igreja de portas abertas, e aquele negócio ficou na minha cabeça. Amar é abrir. Eu tinha lançado aqui pela Canção Nova, As Sete Virtudes do Líder Amoroso, que é sobre amabilidade, e depois... perdão, amorosidade, depois, como liderar pessoas difíceis sobre amabilidade, o primeiro passo para o sucesso, que é um jeito de falar do amor, mas esse negócio, o que é mesmo amor, objetivamente? Amar é abrir. Então, eu fiquei pensando assim, será que o amor tem um código, ou tem alguns códigos, tipo uma senha, qualquer lugar onde a gente chega, o pessoal pergunta. Primeira coisa que a gente quer, para nos dar acesso a alguma coisa. E... será que o céu também tem uma senha? Sei lá, eu fui procurar na Bíblia, e no livro eu conto essa história. Então, quantos caracteres teria a senha para alcançar uma vida equilibrada, feliz, saudável, amorosa e amável? Eu cheguei à conclusão que são cinco. É, Davi tinha cinco pedrinhas naquela sacolinha, com uma delas ele venceu Golias, ali a Bíblia começa com cinco livros do Pentateuco, Jesus tinha cinco chagas, esse negócio de cinco é muito recorrente, né? A palavra Jesus tem cinco letras, David tem cinco letras. Então, esse número na Bíblia é muito eloquente, tanto que é a união de três, que é o número de Deus, com dois, que é as duas naturezas de Cristo. Em muitas imagens de Jesus, ele aparece assim, né? E os orientais fazem o sinal da cruz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, trindade. E aí eu fiquei pensando, mas será que Jesus não deu uma chave? Será que ele não deu uma dica? E um mestre da lei chegou pra ele e perguntou assim, qual é o código pra entrar no céu? Qual é o mandamento maior? Qual é o resumo da Bíblia? E ele disse, escuta, escuta, primeira palavra. Em hebraico é chamar, atenção, te abre, né? O segredo é o seguinte, amar, primeiro código, segundo, a Deus, terceiro, sobre todas as coisas, quarto, e ao próximo, quinto, como a si mesmo. É um sinal da cruz e um sinal da luz. Eu agora tenho feito assim, com a mão fechada no meu coração, e eu abro pra lembrar que amar é abrir o coração, a mente, os ouvidos, enfim, abrir minha vida, abrir os braços, e nessa dimensão de abertura, me abri a totalidade que é Deus, onde eu encontro um pai. Me abri a natureza, que é um jardim criado por Deus, maravilhoso, com o qual eu devo viver uma relação de intimidade com a criação, é maravilhoso, né? Tomar um banho e conversar com a água, são vocês que decidem, nos ensinam isso, né? Louvado sejas, meu senhor, pelo vento, pelo ar. Olha que bom, estou respirando, estou vivo, não é? e é o próximo, onde eu encontro Jesus. E como a si mesmo, Santo Agostinho dizia, Deus é mais íntimo a mim do que eu mesmo, o Espírito Santo habita em mim. Então eu encontro Deus no reflexo das coisas, eu encontro Deus no céu que é Pai, eu encontro Deus no outro que é Jesus, e encontro Deus em mim mesmo, que é o Espírito Santo. E eu fui pesquisando esse negócio, e tudo isso está no livro, com desenhos e tal, para explicar, que essa era a graça original, aí a vida tinha graça, e o paraíso era o equilíbrio, dessas dimensões, que me deixavam íntegro, e integrado com essas quatro dimensões, que terminava numa quinta, que era a integridade, o eu total, não é? mas como no meio do caminho sempre tem uma pedra, não é? O ser humano ouviu a voz errada, ouviu a pessoa errada, não é? E inverteu a coisa, o que devia estar embaixo, foi lá para cima, se tornou Deus, as coisas começaram a determinar a vida humana, e Deus que estava lá em cima foi para o lado, então quiseram ser iguais a Deus, e o irmão que estava do lado foi para baixo, então virou coisa, é o estupro, não é? que está em voga agora, não é? Irmão, que massacre irmão, e aí aquela dimensão do eu mesmo, você trabalha isso naquele livro, quem me roubou de mim, não é? É, esse é novo também, tem uma nova edição, não é? Uma cara nova, o sofrimento bater a sua porta, eu me perco, eu perco a minha identidade, ou seja, anulo a minha identidade original, o ser humano lá naquele mito de Gênesis 1 a 11, é interessante porque ele narra esse mapa, né? Mapa da felicidade, e também o segredo da infelicidade, então quando Deus chega no jardim, e quer conversar com os nossos primeiros pais, eles estão maquiados, eles estão mascarados, eles estão vestindo roupas, aquela nudez maravilhosa, original, né? Se perdeu, teve que inventar a hipocrisia, mil coisas sobre isso, para não, para não ter contato com essa nudez, e aí eu estou agora desenvolvendo uma ideia, Fábio, e está no livro também, a intuição original, que é a lei da atração, então eu percebi, que para cada uma, é um capítulo daqui, né? A lei da atração, as leis da atração estão nessas cinco dimensões, aqui no livro eu trato, de cada um dos cinco códigos, né? O amar a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, depois, apenas para resumir, lá no final eu percebo como Maria, viveu essa integridade de maneira perfeita, e como houve quem, roubasse a senha do céu, e essa ideia, eu tenho que dizer aqui, eu também roubei, de um bispo argentino, chamado Dom Virgínio Bressanelli, que foi o superior geral da nossa congresão, ele pregou um retiro esse ano, aí em Atibaia, e eu participei, e a certa altura ele disse, vocês já perceberam que poucas pessoas, chamaram Jesus de Jesus? E eu parei para pensar, e falei, sabe o que é verdade? Dos apóstolos, nenhum chamou ele de Jesus, mestre, rabi, senhor, é, o cego Bartimeu, chamou, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, só gente lascada, até o demônio na sinagoga de Cafarnaum, chamou ele de Jesus, disse que ele sabia quem ele era, e o bom ladrão, na cruz falou, Jesus, quer dizer, meu Deus salvador, Yeshua, quando, lembra-te de mim quando estiveres no céu, e esse é o código, Jesus, Jesus, é o nome, que os primeiros cristãos repetiam, sem parar, cinco letras, Jesus, Jesus, então, os cinco segredos do amor, no fundo, é viver essa dimensão de Cristo, Cristo vive em mim, mas, essa integridade cristã, esse equilíbrio vital, esse segredo da paz, desse xalom, que é isso, paz é isso, é xalom, é integridade, é harmonia, é estar de bem, é estar saudável, estar feliz, ele tem leis de atração, então, há uma lei da gravidade, olha que legal, se eu soltar esse livro, ele vai, cair, ele vai ser atraído para a terra, nós também somos atraídos para a terra, há uma dimensão terrena que nos atrai, mas se eu soltar a minha alma, ela vai subir, então, há uma dimensão de sopro em mim, que tende a subir, Santa Teresinha do Menino Jesus, tem trechos, assim, escritos maravilhosos, ela fala que ela é um passarinho, que Jesus vai levar ela para o céu, como num elevador, é a ideia da atração, o Padre Léo, o Padre Léo tem isso muito claro, buscai as coisas do alto, tornou-se um momento crucial na vida dele, isso, percebeu, a lei da gravidade, ele foi muito térreo mesmo, a gente que viveu com o Léo sabe, muito térreo, tanto que ele enfrentou os desafios, mas você não tem a impressão de que no final, ele estava feito um bicho da seda, sim, quer dizer, soltando, criou outra pessoa, outra pessoa, meu pai foi assim também, meu pai também morreu de câncer, e no final da vida, assim, na última semana, eu tinha a impressão que eu estava diante de um anjo, né, porque, aquela impureza toda, do homem que bebia, o homem que fumava, o homem que... mas não é só a lei da atração pela terra e atração pelo céu, há uma atração pelo outro, uma espécie de libido, mas não é só uma libido sexual, ou sensual, ou erótica, isso também existe, e é bom, não é? Entre casais, maravilhoso, erotismo, o Papa falou isso agora na Amores Letizia, na carta maravilhosa para casais, agora, há uma lei da proximidade, que o Papa Francisco, a tendência a me tornar próximo do outro, estou estudando muito Madre Teresa de Calcutá agora, impressionante, a força de... o magnetismo... Você não faz ideia, a experiência que eu tive com as irmãs dela, em Gaza. Ah, você esteve lá agora, Meu Deus do céu, há muito tempo eu não me sentia tão tocado, você está falando, você está descrevendo o que eu vivi, uma atração térrea, numa situação que me elevava, era uma contradição, missionárias da caridade, missionárias do amor, que não se deixam nem fotografar, não, eu voltei inclusive, em breve, eu estou só esperando em ao ar, a reportagem do Fantástico, eu quero iniciar um trabalho hoje aqui, no Brasil, de ajuda à comunidade cristã que vive em Gaza, que é liderada pelo Padre Mário, mas a gente não pode nem fazer propaganda delas, eu quis ajudar lá no dia, ajudei pessoalmente, mas voltei para o Brasil com um desejo muito grande, e eu pedi irmã, a gente não pode nem tirar uma foto com a senhora, e ela sorrindo, não, sim, ela diz o não sorrindo, o sorriso mais lindo do mundo, e diz, não, nós não fazemos propaganda da caridade, se o senhor quiser nos ajudar, será muito bem-vindo, que eles acreditem por aquilo que o senhor disser de nós, foi o que ela me falou, eu quero participar desse negócio aí, sabe, com o maior prazer, mas eu vou voltar aqui, é que eu ainda não posso falar tudo, sobre um outro livro, não é, e que tem a ver com as missionárias da caridade, mas eu não consegui entrevistar elas de jeito nenhum, eu posso, eu digo isso, foi uma experiência humana, que há muito tempo, eu não me sentia tão atraído, por uma realidade, por um conjunto de pessoas, que não tinha nada a ver comigo, elas só cuidam de muçulmanos, porque, embora a iniciativa seja cristã, João, nenhuma daquelas, elas atendem crianças, 60 crianças rejeitadas, todas elas, com deficiências, e essas crianças são filhas de muçulmanos, não são cristãs, elas são cristãs, estão num ambiente de perseguição ao cristianismo, e estão lá cuidando dos filhos rejeitados dos muçulmanos, é lindo, é justamente isso que você falou, uma atração, que me reporta algo que é superior, eu gosto muito, porque, elas são muito algodão, aquela roupa da Madre Teresa, era um pano mais pobre, que tinha em Calcutá, elas são muito suadas, de proximidade, elas não tem medo do abraço, se reconciliar com o corpo do outro, e olha, João Paulo II falou disso, na teologia do corpo, Francisco está falando muito disso, terminou todo um tempo de ácida, questão de pedofilia, e nós entramos agora com um Papa que tem coragem de abraçar, isso é lindo, é maravilhoso, é tátil, é tátil. João, a conversa está boa, nós vamos fazer um intervalinho, senão a gente não percebe o tempo passar, é assim mesmo, quando a prosa é boa, a gente não percebe o tempo passar, obrigado a você que está conosco, a gente volta rapidinho, continuando essa conversa agradável, mais que isso, enriquecedora para todos nós. estamos de volta com o programa de direção espiritual, muito obrigado a você que participa conosco, quero dizer que amanhã estarei em Belém do Pará, no show Piano e Voz, lá no Teatro da Paz, estou muito feliz de poder voltar a essa terra que amo tanto, no dia 5, no próximo domingo, nós estaremos aí em Franca, fazendo um evento para ajudar a comunidade Raleu, nossa querida tia Lolita, que tem essa iniciativa maravilhosa, um trabalho evangelizador, que tem desdobramentos sociais, então, no domingo, dia 5, nós estaremos aí nesse poliesportivo, em Franca, para um grande show, um novo show, que chama-se A Estrada Sou Eu, você é nosso convidado, para estar conosco, juntamente com a comunidade Raleu, que está organizando, no dia 7, eu estarei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no dia 10, em Fortaleza, dia 12, Santa Bárbara, dia 14, Campina Grande, o forró, o maior forró do mundo, no dia 16, em Goiânia, e no dia 18, em Belo Horizonte, essa nossa agenda, para o mês de junho, lembrando, que se você quiser peregrinar conosco, em outubro, nós faremos uma viagem, vamos aproveitar, a mística do ano da misericórdia, e faremos uma peregrinação, que vai começar no dia 18, e vai até o dia 30 de outubro, então, programe, se você quiser conhecer conosco, a terra da misericórdia, nós vamos à Apolônia, também passaremos pela República Tcheca, e depois iremos, conhecer o santuário, de Nossa Senhora Três Ex, admirável, na Alemanha, Ligue, no telefone que aparece, aí na sua tela, é uma viagem organizada, pela obra de Maria, e pela Canção Nova, vocês sabem, que essas viagens, também ajudam, a manter, esse trabalho no ar, eu queria fazer aqui, uma, uma menção, a duas pessoas, que eu não conheço pessoalmente, são tios do Everson, que trabalham comigo, há oito anos, essa família, passou por um momento, muito difícil, que é a Iuli, e o Evandro, Iuli e Evandro, são pais do Heitor, e Iuli, é irmã, do, irmã do Emanuel, Emanuel, saiu para passear, com o Heitor, e os dois, se acidentaram, e morreram, e Iuli, precisou sepultar, no mesmo dia, o irmão, e o filho, e a Miriam, que é a mãe do Emanuel, e nós ficamos muito, eu particularmente, acompanhei a história de longe, e, senti profundamente, esse momento de dor, da família, e gostaria de pedir a oração, de todos nós, que assistimos o programa, Direção Espiritual, para essa família, que está precisando administrar, esse momento tão difícil, esse momento de luto, que está doendo tanto, no coração, dessas pessoas, muito triste, saíram para passear de moto, fazer trilha, e aconteceu o acidente, o menino caiu primeiro, o tio, num gesto de proteção, pulou atrás, caíram os dois, num abismo, e infelizmente, não, não teve nenhuma oportunidade, de salvá-los. Essas, situações, são daquelas que, parece que, todas as palavras do mundo, não são suficientes. Não. E uma só, já é demais. Aí a gente não sabe, se fala, ou se cala. Eu acho que o melhor, é rezar. João, é interessante que, o sentimento cristão, por exemplo, o que nos ocorre, eu nunca vi essas pessoas. Eu senti a dor, pelo Everson, que o Everson ficou muito abalado. São primos dele, e a família ficou toda, muito sofrida. É engraçado, é interessante como, a gente identifica, esse amor cristão, não é? De você sentir, a dor do outro, mesmo sem saber quem são, sem nunca ter estado com eles, e sentir aquela dor. Pois é, sabe, Fábio, eu acho que, nós, às vezes, não levamos muito a sério, esse fato de não sermos completos. Eu não sou total, eu preciso de você, para ser eu mesmo. Quando morre pai, mãe, irmão, parece que morre um pedaço da gente, principalmente pai e mãe, morrer um pedaço da gente. É uma merda que danifica bem a gente. E, eu só me integro no outro, e quando o outro desaparece, principalmente num caso desse, de maneira tão surpreendente, e, assim, parece que não aconteceu, você acorda e diz, não, mas não é possível, eu sonhei. Foi mesmo. É, é verdade, a gente se dá notícia todos os dias. Não é verdade? A gente fica, a gente morre. Cada um morre. Mas é interessante identificar esse princípio da compaixão, nos movendo na direção de um sofrimento que não é nosso, e sendo assumido por nós de maneira tão intensa. Eu achei muito interessante experimentar isso, de identificar que isso é um cristianismo, que, se nós deixarmos, se a gente de fato intensificar esse sentimento, a gente fica amigo da humanidade. O sentimento nos aproxima muito. A gente não pode perder a capacidade de se extasiar, e nem de se indignar. O Papa Francisco tem uma palavra que eu não gosto muito da tradução, mas é isso. Ele disse, olha, não caia na habituação. Não se acostume. Santo Agostinho costumava dizer, o costume mata o êxtase. Mas todo dia a mesma comida, depois se acostuma, e aquilo perde o encanto. O marido que perde o encanto para a esposa, a esposa, até o dia que vem, a perda. E aí, aí não tem jeito. Vai dizer, ah, eu só peço a Deus que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que eu queria. Ah, por que que eu não falei para aquela pessoa, eu te amo. Ah, por que que eu não dei um abraço mais gostoso. Não é tanto filho que nunca disse isso. Aí o pai morre. Aí fica aquele remorso. Demora? Para curar, né? Ixi, às vezes levam a vida inteira e não conseguem se livrar disso, né? Ah, eu não disse aquela palavra. Não pedi perdão. Não peça perdão. Esses são os tais dos segredos do amor, né? Os cinco segredos do amor. Me explica essa capa. Por que que ela é tão... É o celular, né? É, isso aqui foi muito pensado, porque o livro começa com essa história da senha, né? Descubra a senha de acesso para uma vida saudável e feliz. Exatamente. Quem ama, vive melhor, né? Você vai gostar dessa... Aqui no livro eu conto. Está tão sério esse negócio da senha, que diz que o sujeito chegou no velório e nem chegou perto o morto, já pegou o celular e começou a querer, né? No WhatsApp, não sei o quê. Mexendo o celular. Ele perguntou assim, alguém sabe a senha? Aí a pessoa está afim de que nada. Falei, psst, respeito o morto. Tudo junto? Júlio, maiúsculo, minúsculo. Quer dizer, então, a senha é uma metáfora, uma comparação para dizer que esses cinco códigos são de conexão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo próximo mesmo. abrir-se, por exemplo, escutar. Escutar é uma habilidade que Jesus tinha. Eu estou encantado, Fábio, com a capacidade de Jesus de fazer perguntas. Estou fazendo uma coleção. Mas que dá respostas, né? Às vezes a pessoa fazia uma pergunta, ele respondia... Maiútica. É, maiútica. Ele respondia com outra pergunta. O que vocês estão conversando pelo caminho? Lá no Emmaus. Essa eu acho muito engraçada. Aí eles falam, você acaso é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu por esses dias? É curioso também, né? Ele, né? Por que vocês estão conversando pelo caminho? Imagina, um estranho chega e pergunta... Extermo isso. Eu ia falar. Eu não te conheço. Aí, ele dizia, vocês, por acaso, deram fora nele, né? E ele, que era Jesus, podia ter dito, é que vocês não estão me reconhecendo? Sou eu. Não. Não sei. O que foi? Me conta. Deu a oportunidade deles falarem. Quer dizer, a capacidade de escutar. Chegou para um doente, doente pedindo, me ajuda, me ajuda. O que você quer que eu te faça? Certamente, ele não queria um prato de comida, ele queria a cura. Mas Jesus deixava o outro se expressar. Isso é bonito. É um jeito... Eu acho que é mais difícil a pessoa ser amável do que ser amorosa. Porque os muito amorosos são chatos. O jeito é tão amoroso, a mãe é tão amorosa que sufoca o filho com tanto amor. mas criar condições para que o outro me ame, né? Isso, eu acho que é um dos segredos do amor. Não só a amorosidade, mas a amabilidade. Eu lembro que você fazia uma distinção de quem tem facilidade de amar e quem tem facilidade de ser amado, né? Você tem facilidade de se deixar amado. É. Eu lembro que você falava isso para mim. Você tem. Eu aprendi muito com você sobre isso. Porque eu sou meio chato. Eu acho que eu sou mais amoroso, você é mais amável. Fábio, ele consegue, né? Encontrar um jeito de fazer com que a pessoa goste dele. Mas isso é legal. Isso é um talento, né? Claro. Essas missionárias da caridade, elas têm aquela coisa de se esqueça de mim. Lembre-se só de Jesus, essa reta intenção. O padre Deon, o nosso fundador aí da congregação dos padres do coração de Jesus, chamava isso de amor puro. é um amor que não tem nenhum tipo de interesse, não busca nenhum tipo de reciprocidade. Isso está bom, está certo. Mas facilita para o que o outro tema. Eu acho que Jesus, ele não era só amoroso, era amável. Eu acho que esse esforço pessoal que você tem de encontrar o outro, de ser, eu acho que é, faz par do amadurecimento da gente, né? Eu acho que a gente não pode ficar apenas de um lado da história. Eu preciso ser amável e eu preciso amar também. E você tem toda a razão. quando a gente encontra pessoas que têm mais facilidade que nós, ou elas vão nos incomodar muito, ou elas vão nos despertar para a gente também fazer o mesmo projeto de vida, né? Eu particularmente penso que o outro funciona muito assim. Esse amor que a gente precisa experimentar, o amor próprio, depois a capacidade que eu tenho de amar quem está do meu lado, de ir amadurecendo. Eu acho que as etapas do amor, eu ir vencendo os meus egoísmos e identificar que eu vou adentrando um contexto de muita gratuidade. Você sabe que foi uma primeira coisa que eu experimentei da sua amizade foi justamente a capacidade que você tinha de promover os outros. Eu fiquei encantado de observar como isso era verdadeiro em você. Não era um esforço que você fazia. Era natural. Você promoveu muita gente. Eu vejo hoje na música católica, né? Quantas pessoas passaram pela sua promoção? Quantas pessoas foram retiradas ali de... Poderiam estar, claro, o talento poderia florescer em algum momento, mas você foi na hora e colheu o fruto. Eu fico muito... Eu fiquei muito, na época, muito sensibilizado com a capacidade que você tinha de promover os que você encontrava pelo caminho. Eu acho que isso é uma graça. Eu quis aprender isso também. Eu quis aprender, porque eu acho que isso é louvável numa pessoa. Às vezes eu estou num supermercado e eu vejo uma pessoa, uma jovem, e o meu olho bate assim, eu pensei, essa seria uma atriz. Eu acho... Você seria um bom caçar talentos, né? Eu seria. Seria. Eu teria. Eu sou. Eu descobri muita gente. Você não fez isso de profissão. Mas não, de profissão não. Mas o problema é que também, às vezes, não tenho talento. E eu tenho que dizer. E eu aprendi a dizer isso também, que não dá. Você é muito verdadeiro. Não nasceu em Santa Catarina à toa, né? A Catarina, isso não tem meia. Não, é verdade, às vezes não dá e a pessoa fica malhando em ferro frio tentando fazer aquilo e não é do ramo. Então, alguém tem que chegar para a pessoa e dizer, olha, talvez seja uma outra coisa, né? Mas tem gente que não percebe que tem um grande talento escondido dentro dele e alguém tem que ser o saca-rolha, tirar aquilo de dentro da pessoa. E realmente... Você teve alguém assim na sua vida, João? O Léo. Que me ensinou isso? O Léo. Fábio, praticamente todas as coisas, eu faço muitas coisas diferentes, você me conhece, mas esses dias eu estava fazendo uma revisão de vida, tudo passou pelo Léo. Tudo. O primeiro retiro que eu preguei, a primeira vez que eu ouvi falar de renovação carismática, foi com o Léo, ele não conseguiu converter ninguém no noviciado, mas me mostrou o que era a experiência da vida segundo o Espírito na renovação carismática, que foi uma grande bênção na minha vida, sempre. Quando meu pai faleceu, foi ele que me levou para a primeira viagem de avião, que eu morri de medo de andar com ele na Dutra, porque ele andava muito rápido, de andar de avião, primeira vez, foi com ele. primeiro livro, foi ele que me levou lá dentro das edições de Loyola, do antigo falecido, saudoso. Cantar em Espírito e Verdade. Cantar em Espírito e Verdade. Ele tinha feito um livro aqui pela editora Santuário, Contatos Mediatos e Mediatos e Mediatos de Frei Leão, nunca vendeu nada. Eu lembro disso. Foi um fracasso. Ninguém podia imaginar que... O primeiro livro dele que vendeu foi Tocar o Senhor, né? É, que foi pela Loyola com o Padre Galaxi. Primeiro disco. Primeira vez que eu entrei num estúdio. Foi com o Léo. E assim eu poderia te contar um monte de coisas. Eu não sabia disso. Tudo, tudo. Tem gente que pensa que foi o Padre Zezinho, né? O Padre Zezinho é meu grande irmão. Moramos juntos, brincamos e brigamos todo dia, né? Comemos o mesmo feijão e fazemos música juntos, temos feito, ele está muito bem, né? Gravando agora uma opereta, uma musical sobre Nossa Senhora Aparecida, pros 300 anos da imagem, muita gente pergunta como é que ele está com as doenças, AVC, tá bem. Continua genial, o Padre Zezinho é genial. E genioso. Todo gênio é genioso. Genial e genioso. Essa eu não devia ter falado, né? Ninguém é talentoso. Mas eu pronto, falei, né? Ninguém é talentoso impunemente. Não é? Mas é, é, desse jeito. Mas quando eu cheguei em Taubaté, o Padre Zezinho estava nos Estados Unidos, ele ficou lá uns um ano quase. Então, eu fui estar mais próximo dele depois de um ano. E nesse um ano, o Léo já me jogou pra tudo que é lá, disco, livro, e eu nem era padre ainda. Então, praticamente, todas as coisas. Ó, eu fui 13 anos diretor da Faculdade de Uniana em Taubaté. você sabe, eu hoje sou doutor em educação pela USP. Eu sou avaliador do Ministério da Educação para universidades. Hoje eu fui designado para uma avaliação de uma universidade. Você faz aquilo que a gente temia na época lá. É, eu sou esse temido. Você vê aqui o Padre Joãozinho, conheço um coração e tal, mas tem um outro lado, né? Tem o médico e tem o monstro. Conheço bem. Mas, mas, eu devo isso ao Léo também. O Léo, é, ele estudou tudo isso antes de mim. E eu fui a Curitiba, ele, ele criou um projeto de uma universidade, uma faculdade, a IZIC, em Curitiba, e eu fui lá e aprendi tudo com ele. Ele sentou comigo e ele me explicou todas as portarias do Ministério da Educação, como fazer um processo, como credenciar uma faculdade. você acredita que eu hoje devo até a minha, o meu doutorado em Educação ao Léo. Que bom, João, que bom ouvir isso. É grande, o que eu sou, eu devo a ele que acreditou, acreditou em mim, em coisas que eu nem sabia que eu tinha de bom, né? A primeira canção que foi popular, que eu compunha só música erudita, né? Ele disse, não, isso não serve, faça assim e canta aqui com o meu povo. Ele me emprestou o povo dele e me explicou como fazer uma música que o povo fosse cantar, uma música pastoral. Então, eu devo muito ao Padre Léo que me ensinou essa e outras coisas. A última vez que eu estive com ele, ele falou de você. Eu me lembro, você me deu o recado. É. Ele te, gostava muito de você, rezou muito por ti. E foi uma pessoa íntegra. O Papa Francisco. De alguma maneira, está aqui também, né? É. Nos resultados. Como é que você vai lançar essa obra agora? Você tem algum compromisso? Então, o livro, esse final de semana temos o Acampamento do Coração de Jesus. É, eu vi. Não é? Inclusive, foi o primeiro acampamento que eu preguei na minha vida. Outro dia, uma pessoa me interrompendo, quando é que você pregou a primeira vez na Canção Nova? Foi quando você ficou padre? Quem me levou para pregar a primeira vez foi o padre Joãozinho. Nós tivemos um acampamento que você foi o organizador, e ainda era no rincão antigo, improvisado. É verdade. Não era como ele estava lá, era todo de terra ainda, um palco improvisado, e ali nós pregamos aquela equipe do Canta Coração. Isso. Você nos trouxe, e você me deu um momento de pregação. Então, e nós vamos ter, então, esse acampamento, eu celebro a missa amanhã, de abertura do acampamento, sábado temos o show, e eu estou trazendo cinco. Amanhã você fala, não, sexta. Não, sexta-feira, desculpa. Eu já estou, mês de junho, me atrapalha a todos. Na abertura, sexta-feira. No sábado, temos o show, e eu trago valores novos, que nunca cantaram em público também, um novo padre Fábio de Mello. Temos, inclusive, um diácono, o diácono Eduardo Pugliese, paulista, e que vai ser padre em janeiro, e ele já fez uma canção muito bonita. E nós vamos cantar, a canção dele. Sim. Na minha parte do show, então, eu estou dividindo com outros cinco confradas. Não terminei de descobrir pessoas. E, e no domingo tem a pregação. Depois, tem vários lugares, Anchieta, né, dia nove, é dia nacional de Anchieta, né, lá em Anchieta, no Espírito Santo. Vai lançar também lá. Lança o livro. E no dia seguinte, dia dez, em Brusque. Lá na... De uma terra querida. É, na minha terra querida, às sete horas, livraria caminho, livraria semente. Mandaram um abraço à dona Glória, que está nos assistindo. Está nos assistindo, se ela já não pegou no sono. Ela dorme às oito da noite. Até hoje eu estaria dormindo, se eu pudesse. E, e assim vai. Ah, você vai estar lá em Belo Horizonte, né? Você vai fazer piano e voz, isso no congresso que o padre Alexandre está organizando, né, dia dezoito. O seu é na sexta? Eu não sei. Ou no sábado? Não, sábado. Sábado de manhã, a pregação, e à noite tem um show. Na sexta eu vou estar. Com Márcio Mendes, aliás, daqui da Canção Nova. Na sexta-feira. O seu é dia dezoito. O meu é dia dezoito de manhã. E aí dia, quando você vai, no dia dezoito, eu vou para Anápolis. E eu prego lá, em Anápolis. E assim vai, Campina Grande, eu estava ouvindo o círmula, o fago vai, eu vou indo atrás. Vai para a festa do São João também? Não, lá, primeiro Guarabira, encontro das famílias, depois Campina Grande. Que saudade Guarabira, meu Deus. Conhece lá, uma banda de lá, que tocava comigo. É, eles me falaram. Jean Lucena, isso. Você sabe o que tem lá? A Celione David. Você já ouviu falar? Não. Grande cantora. É mesmo? Cantava forró, cantava tudo, agora canta músicas religiosas. Muito bem. Guarabira é uma cidade musical, muita gente boa de música. Jean Lucena é um super bispo, gosto muito de lá. Na Paraíba, Campina Grande. E assim, vai. Estive, esse final de semana, num lugar do Rio de Janeiro, tão querido, lá Itaucara. Itaucara, me lembro. Já foi lá? É um lugarzinho assim, tão mimoso, né? Bonito. Foi lindo o show, lindo o show. Então, cara, o Betinho de Itaucara, ele que me levava lá sempre. Ah, eu tive, sabe onde, esses dias, que o pessoal perguntou muito? A gente está ainda fazendo programa de televisão, a gente nem lembra mais, né? Não, mas estamos fazendo bate-papo ao vivo agora. Só falta você ver um cafezinho aqui. Quem mandou um abraço para você? De Maceió. Quem? A irmã Flávia. A irmã Flávia. queridas damas do Sucre Cristão. Tiago, do Adore. Tiago. O pessoal muito 10. A nossa diretora querida, Irmã Sandra. Irmã Sandra. Irmã Sandra. E todos lá. Foram lá nos 50 anos do Colégio Madalena Sofia. E cantei lá com eles. E assim eu vou indo, né? Continuo dando as aulas. E o livro, engraçado, né? Há certos livros que, realmente parece que tem um espaço na alma do povo. Chegou, não sei se é a capa, é o tema. Eu já escrevi vários livros sobre o amor, mas esse realmente está... Eu acho que é a síntese de um tempo de vida. De um tempo na sua vida. Uma boa leitura agora para o mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós iniciamos o nosso programa falando que o grande desafio é a gente tornando o nosso coração parecido com o coração dele. E as leituras vão nos indicando, né, padre? O conhecimento é tão fundamental para a gente quebrar as falsas impressões de nós, dos outros. Quanto mais a gente conhece o coração de Jesus, mais a gente vai tendo condições de conhecer ou compreender o nosso também. Claro. E esses saberes, essas sabedorias fazem a diferença. A gente diz, para que eu vou ler mais um livro? Eu sempre quis fazer um programa de televisão sobre livro. Porque eu acho o seguinte, você tem tantos livros, não é? Eu tenho quase 40 livros. Cada livro é um pedaço de mim, é um pedaço da minha história. Autor que é autor de verdade, ele não faz mais um livro. Ele dá em papel e tinta um pedaço dele. Um pedaço do seu fígado, não é? Alguma coisa de mim está aqui. Autor de verdade, não é? Mas sim, que produz mais um livro igual àquele que ele já fez. Não, isso é um filho. E quando a pessoa vai ler um livro, uma pessoa me disse uma vez, olha, eu quero agradecer muito, porque você economizou um monte de tempo na minha vida que eu ia precisar para descobrir todas essas coisas. Você pesquisou para mim. Atalho de caminho, né? Atalho de caminho. Por isso vale a pena. Eu não sei se você está observando isso, mas hoje os livros, as pessoas estão lendo, eu acho que estão lendo mais. Hoje saiu uma pesquisa dizendo que o mercado religioso cresceu, é o que mais vende hoje no Brasil, é o mercado religioso. Livros religiosos. Isso pode ser bom e pode ser ruim também, claro, depende do que os religiosos estão se dispondo a escrever. Mas um autor consistente como você, que tem o que dizer, será sempre salutar na educação religiosa desse povo. E um livro, você quando lê um bom livro, aquilo muda? A sua vida. Muda a sua perspectiva. Há saberes que, que, eram insuspeitos. Você não percebia aquilo. É como Paulo, né? Foi falar com Ananias depois que caiu no caminho de Damasco e ele estava cego. E aí caíram as escamas. Aí ele... Isso é tão interessante. Ah, agora eu entendi. Eu tive um professor em Roma que dizia que, que da escola de Gamaliel, o Estevão, que era o outro aluno de Gamaliel, já tinha sacado o negócio. Que Jesus Cristo, que nós, Jesus Cristo vive em nós. Que existe um mecanismo de cristificação, chama aqui de amorização. E que Saulo não entendeu. E quando ele caiu, aí ele ouviu, Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele estava perseguindo o cristão. E daí ele percebeu, agora, agora, eu tenho que entender essa voz. E aí foi com Ananias, o seu catequista, que ele entendeu isso. E aí escreveu essas cartas maravilhosas e definitivas, né? O que o Paulo escreveu é... Gálatas, meu Deus. Continua dizendo da mesma maneira, né? Eu fico... Outro dia eu estava lendo carta aos Gálatas, mas numa perspectiva de estudos. Meu Deus, está falando da nossa situação atual. É fantástico. O cristianismo judaizante, né? Aquela tentativa de retorno, as regras, o esquecimento do que Jesus pretendia. É impressionante, como é sempre atual para nós. Por isso é sagrado, né? O tempo segura. São autores. Então, ler um livro é ganhar um pedaço da alma do outro. É. Porque quando eu leio um livro do padre Fábio de Mello, algo da alma dele entra, se aninha dentro da minha alma. Isso é misericórdia. Isso é coração aberto. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por nos enriquecer com a sua presença. Vai ter o terceiro bloco, não? Vamos. Quer cantar? Só dá o tom para o Cristo e ele começa lá. O que você quiser cantar? Ah, do coração de Jesus, né? Então, lá maior. Quero agradecer a vocês que estiveram conosco. Semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Conheço um coração tão manso, humilde. e sereno que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos Jesus, que tem o dom de amar e sabe perdoar e deu a vida para nos salvar Jesus Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus manda mandar teu Espírito para transformar meu coração Lava purifica e restaura mim o Deus te abençoe te abençoe